Olá pessoal, há uns vídeos atrás aí eu postei um vídeo cujo título era Saia da necessidade da superação e programa sua vida pra vitória E aí eu fiquei de postar um outro vídeo contando pra vocês, comparando duas histórias De uma mente voltada muito pra superação e de uma outra já reprogramada pra vitória Então a primeira, de uma mente mais voltada pra superação que acaba ganhando Mas tudo tem que ser com muita dificuldade Foi quando eu fui fazer o Imoa Festival na Bahia, na Itacaré E eu fui, eu já treinava o pessoal lá da equipe do Motahui Eu treino o Gabriel, atleta de lá, por planilhas de V1 Eu tava treinando a equipe feminina também, por planilhas E eles mandavam vídeos e tudo mais E aí a menina que ia fazer leme não pôde mais competir E ele perguntou se eu podia fazer o leme, já que eu já tava treinando a equipe Já que eu já ia tá por lá mesmo, né, que eu tinha ficado de ir E aí eu topei, né, e comecei a treinar aqui junto com elas Passava o treino delas e fazia o mesmo treino aqui na OC1 Mandei como fazer o treino com o metrônomo E pedi pra elas fazerem o treino com o metrônomo pra eu saber a cadência delas E eu poder treinar aqui na mesma cadência que elas treinavam lá E assim nós fomos e os treinos estavam indo super bem As minhas estavam super dedicadas, o Gabriel fazia, né, junto com elas Passava todo o treino que eu enviava na planilha Ele passava pra elas Então tava indo tudo muito bem E a prova ia ser no domingo Porque sábado iam ser as individuais E no domingo ia ser seis Então eu saí de Niterói na sexta Seis da manhã, que era o meu voo, seis e vinte Eu ia chegar em Ilhéus no mesmo dia umas onze e meia da manhã E tipo, uma da tarde já era certo Que na sexta-feira, uma da tarde eu já estaria lá em Ilhéus, né Tudo bem Gente, acabou que deu problema no voo Aí a gente já saiu do Rio atrasado duas horas Então ia ter conexão em São Paulo A gente perdeu o voo de São Paulo Aí começou uma saga que vocês não têm ideia Não posso nem explicar que na época eu postei O que importa é Eu cheguei, a competição era às sete da manhã A nossa largada Eu tinha que estar na praia às seis Eu só consegui chegar em Itacaré Às três e quinze da manhã Que eu cheguei, que eu achei uma pousada Porque o que eu tinha reservado ninguém atendia Já tava todo mundo dormindo, era um hostel Então eu acabei achando uma pousada lá por sorte Cheguei na pousada três e quinze Até tomar banho e tudo mais, né Me arrumar e tudo Eu fui dormir lá pras quatro Acordei às cinco Sendo que eu não tinha almoçado no dia anterior Eu não tinha jantado de verdade De verdade O cara me deu só Lá na companhia, na Gol Só aqueles lanchinhos de avião Que tinha um biscoito, um bombom e um suco Só Isso foi meu almoço Meu jantar E meu café da manhã Do dia seguinte A sorte que eu tinha levado Pacotinho de whey protein Porção individual Eu peguei aquele suco Cheio de açúcar De caixinha Bati com whey protein E foi o que me salvou No meu café da manhã E a competição eram vinte quilômetros E eu nem conhecia as meninas pessoalmente Eu cheguei na praia Às seis e pouca Depois de eu não ter dormido praticamente nada Um estresse danado que foi Discutindo com a companhia, a Eri e tal E fomos Deu tudo certo Ganhamos a prova Mas eu tive que fazer um trabalho enorme De reprogramação mental Pra não deixar aquilo me afetar Eu falei Poxa, agora eu tô com tudo pronto Eu tenho certeza que a gente tem condições de ganhar Pelos treinos que a gente fez Eu não vou me auto-sabotar Eu não vou deixar nada acontecer Pra tirar essa vitória da gente As meninas estão contando comigo E eu tenho certeza que a gente tem condições Então eu tive que fazer um trabalho interno muito grande Pra não perder, né? Não deixar esses acontecimentos todos atrapalharem Mas foi muito estresse Ficou todo mundo angustiado Porque elas não tinham outra pessoa pra fazer leme Se eu não chegasse a tempo Ninguém ia competir E elas treinaram meses muito dedicadas Então, indo pro conceito, né? Que eu passei lá Que a minha definição de superação É você vencer desafios Para os quais você não se preparou antes Eu nunca podia imaginar Que eu quase não ia chegar na prova Que tudo aquilo ia acontecer, né? Então isso sim é uma superação Porque são coisas que eu não tinha como prever Tá? Então essa é a primeira parte Agora, uma competição Que eu Que aconteceu Uma situação que aconteceu Que mostra Uma mente programada pra vitória Que apesar de muita dedicação A vitória flui, né? Então Eu fui convidada Pela Daione Rossi Para fazer parte da Mana Brasil E tinha uma competição Que era o brasileiro de sprint Que ia ser uns 20 dias depois só E eu até tava treinando com a Mirelle Mas a gente tinha dado Um periodozinho aí de descanso De um tempinho de pausa nos treinos Que a gente tava Tinha ficado uns dois anos Assim, muito intenso E a gente não tinha Nenhuma competição Assim, programada, né? Planejada Então a gente tinha dado aí Sei lá, um meizinho aí De relax nos treinos E aí, quando a Daione me chamou Ela falou Ó, a competição é daqui a 15, 20 dias Sei lá E a cadência da remada delas Era muito diferente da minha A maneira que elas faziam a largada A quantidade de remadas na largada Era muito diferente Da que eu e a Mirelle A gente fazia Então Eu falei Nossa, eu tenho 15 dias Pra me adaptar E aí Eu pedi pra elas Me mandarem o vídeo Da remada delas Na largada Da remada delas O treino delas mesmo Forte pra essa prova Que era de sprint, né? Também era uma prova Que eu nunca tinha feito de canoa Prova de 500 metros Mil metros De vá Nunca tinha participado Então eu pedi pra elas Me mandarem Aí mais uma vez O metrônomo Salvando Quem não Conhece essa história Do metrônomo Quem não tá acostumado A usar Foi o meu primeiro vídeo Aqui no canal Eu vou botar Os links desses vídeos Todos aí na descrição Desse vídeo E aí o metrônomo Eu achei a cadência Delas de largada Achei a cadência Delas de remada Pelo metrônomo E aí eu comecei a fazer Todo o meu treino Em cima dessas cadências Então não só a minha remada Eu comecei a fazer Com a mesma contagem Que elas fazem Com a mesma cadência Que elas faziam Através do metrônomo Mas o treinamento De funcional Pegava o elástico E movimentava Fazia o movimento Da remada Com a cadência O metrônomo Tocando lá no meu ouvido Em casa Corrigia a minha técnica Tudo mais Olhando pra técnica delas Liga com o metrônomo Ligado na cadência Da remada delas E então Né Assim Foi um esforço Foi muita dedicação Não é que você não Porque você tem a mente Programada pra vitória Você não vai se dedicar Você não vai se desafiar Não é isso Só que o que aconteceu A gente chegou lá Na competição Foi um astral maravilhoso Uma energia incrível Todo mundo se interagindo bem Todo mundo Numa sincronia ótima Numa sintonia também E a gente ganhou Todas as provas Que a gente fez E foi só melhorando A primeira Deu assim Até um impacto Porque era a primeira Prova de 500 metros Era a minha primeira Remada com elas Assim né E Sentia um pouco Mas as outras Cada prova Eu ia melhorando Porque aí tem Tinha Eliminatórias Então Cada distância A gente ia competir Duas ou três vezes Então nós fizemos Muitas provas Eu competi 500 Mil, mil e quinhentos Três, seis Foram mais sete Oito provas Naquele dia Uma na sequência Da outra E a gente ganhou todas E a última Que foram os mil e quinhentos A gente ainda botou Uma boa vantagem E assim Eu saí inteira Eu tava Sabe Então Tudo fluiu Eu me dediquei Eu me esforcei Não é que a gente Não vai se dedicar E se esforçar Entende? Eu levei super a sério Mas tudo fluiu Deu tudo certo Foi uma Uma astral Foi uma energia boa Então isso é uma diferença Né? Quando a gente Tá Movido pela Energia Pela vibe Da superação E quando a gente Tá movido Pela energia Pela vibe Da vitória São Parece que são Pessoas diferentes Né? E na verdade Não são É simplesmente Algo que a gente Emana E que quando a gente Entra Nessa Né? Nesse caminho Aí Da superação É importante a gente Pensar o porquê Né? Qual a necessidade De depois de já ter passado Tantas Coisas Né? Na vida a gente Tá ainda Emanando uma vibração Dessa Mas todo esse trabalho Eu faço comigo Pessoal Por isso Que hoje eu me sinto Muito à vontade De passar essas informações Para as pessoas De treinar As pessoas Para entenderem Todo esse processo Interno Que acontece com a gente Que a gente pode atrair Tanto uma situação Quanto outra Né? Dependendo do nosso momento De vida E como a gente vai lidar Com isso Que aprendizados A gente vai tirar De tudo isso Beleza? Então Eu espero que vocês Reflitam E percebam Que vale a pena A gente Fazer esse processo De autoconhecimento De reprogramação mental Caso Você perceba Que tem momentos Em que você Treina 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 E chega lá O resultado Não é o mesmo Que você esperava E que você Tem um ímpeto Uma vontade De treinar E toda hora Acontece alguma coisa Que não deixa você treinar Que sabe Que te tira do caminho E você não consegue engrenar Tudo isso É reflexo De mecanismos De auto-sabotagem Que é muito mais profundo Do que se pensa Do que as pessoas Falam por aí Mas eu ainda vou trabalhar Um pouquinho mais disso Com vocês Em outros vídeos Agora é só Para vocês Refletirem E entenderem Aos pouquinhos Como isso funciona Beleza? Então é isso Se você gostou desse vídeo Compartilha Curte Se inscreve no canal Se inscreve no canal E assim fique Deixe-me Se inscreve no canal